E aí, pessoal! Aqui é a Mi e hoje eu trago para vocês mais um vídeo react de uma historinha de The Sims 4, dessa vez criada pela Good Chills Studio. E vocês sabem que dela a gente nunca sabe o que esperar, né? Pode ser bizarrice, pode ser drama, pode ser romance ou pode ser uma grande lição de vida. Eu só sei que eu estou curiosa. Vocês também? Então assistam comigo até o final. Já deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram para ficarem por dentro de todas as novidades. Bora então dar o play? E lembrando que o canal da Good Chills está aqui na descrição para vocês passarem por lá, se inscreverem e também assistirem aos vídeos dela. Olha! Parece ser um dia animado na creche! Ai, que menininho bonitinho! Gente, ele é sensível, ele percebe a beleza ao seu redor e ficou fascinado com aquela florzinha fofa e cheirosa. Ah! Mas que pestinha! Coitada da flor! Por que foi que ela fez isso? Ele empurrou ela! E é claro que isso chamou a atenção de todas as mães que o rotularam como um péssimo garoto e uma péssima influência. Só essa menininha é que viu a verdade por trás do comportamento da garota do cabelo loiro. Ela está triste por ter tirado o A na prova? Não acredito! Ela é apaixonada secretamente por ele. Será que desde a infância? Mas ele provavelmente não deve ligar para ela. Eles cresceram. Estão, acredito, que talvez na hora do recreio? Provavelmente. Acho que essa deve ser a professora, né? Ele está uma gracinha! E, epa! Acho que temos uma outra garota também interessada nele. Será que vai ter aí um triângulo amoroso? O que ela vai fazer com essa tesoura? Ih, gente! Que menina maluca! Estou achando que ela é psicopata! Que loucura! Por que ela cortou os cabelos? E o pior é que até que o penteado ficou fofinho. Meu Deus! Quem foi que fez isso? O que foi que aconteceu? Não! Ela não culpou ele! Não pode ser! Ninguém viu o garoto na hora do recreio? Ei! Você está de castigo! Você é um garoto mau! Só faz coisa errada! Olha só! Gente! A garota é uma pilantra! O tempo passou, eles se tornaram adolescentes e ela é aquela legítima lobo em pele de cordeiro, sabe? Ela tem a carinha bonitinha, é a estudiosa da classe, nunca ninguém desconfia dela, mas na verdade ela é terrível. Amei o jeito gótico! Adoro! São as minhas favoritas! A professora pegou ele dormindo na sala! Ei! Vem agora aqui na frente! E fale tudo o que ela acabou de dizer! Olha! Até que ele parece realmente saber a matéria e ter ouvido um pouco, mesmo estando entediado com a apresentação da colega. O que ela está aprontando dessa vez, gente? E a morena nunca faz nada, né? Nunca defende o garoto. Como assim? Até que ele não foi mal, tirou aí um B mais. Idiota! Idiota com coraçõezinhos! Quem foi que fez isso? E a outra assim... Sabe? Cara de paisagem. Ele vai desconfiar dela! Só pode! Ele está super amoado! Tipo, por que fizeram isso comigo? Por que que sou sempre eu que levo a culpa? Por que que ele que tem fama de mal? Que gracinha a casinha dela! Será que ela está estudando? Não! Ela é bruxa! Ela está procurando por um feitiço pra fazer! Ai, que medo, gente. Será que finalmente ela vai dar uma lição na blonde? Ela está sonhando em ser popular! Em ser vista por todos! Principalmente por ele, não creio! E deixando a outra com total inveja! Ela transformou a garota num cocô! É o sonho da vida dela! É isso, gente! Não é assim ser apopular! É ser apopular e transformar a outra num cocô! Eu adorei! Acho que aí, no intervalo da escola, ela está de olho na garota que está falando mal dele, dizendo que ele é um saco de lixo! Porque ele nunca presta atenção em nada! E ela pensando com ela mesma! Odeio essa garota! Ainda vou dar uma lição nela! Será? Ai, gente! Ele é muito querido! Ele não tem nada de mal, não! Nem sei o porquê do título de ser bad boy! Acho que o recreio acabou! Todo mundo está voltando para a sala! E ele acabou ficando dando atenção a um cachorrinho de rua! Que gracinha! Podia até adotá-lo, né? Acho que ele vai chegar atrasado na aula! Tomara que não dê ruim para ele! Não! Vai pegar a garota no flagra! Ei! O que é que você está fazendo? Por que é que você vive fazendo bullying comigo? Fique longe de mim! Ai, me desculpa! É que eu sempre fui apaixonada por você desde pequena e eu nunca soube como dizer isso! Não! Ela acabou se declarando e ter sido pega na flagra fez com que ela finalmente conseguisse revelar a sua paixão! Eu não acredito! Depois de tudo que ela atormentou a vida dele, eles estão juntos! E a morena de coração partido, pobre e coitada! A loira está parecendo... Aqueles meninos, sabe? Pequenininhos que ficam infernizando a vida da garota que gosta só porque não sabe declarar os seus sentimentos! Gente, ela realizou o sonho da vida dela! Se ela pudesse, ela entrava dentro do garoto! Não é possível! Eu nunca vi uma coisa tão chiclete assim desse jeito! E a outra tendo que encarar... Por que não fala logo o que sente? Nenhuma das duas está certa! Nenhuma das atitudes está certa! Pega, vai lá e fala! Eu digo pra vocês! Não tenham medo! O não, vocês já têm! Se vocês nunca falarem o que é que vocês sentem pro crush de vocês... Talvez nunca consigam ficar com ele ou descobrir! Afinal, né? Se há chance ou não! E quem nunca sofreu de um coração partido? Quem aqui sofreu recentemente? O que é que vocês fizeram pra superar? Digam pra mim aí nos comentários! Eu, pra mim, é só o tempo mesmo! E quando eu era adolescente, um novo crush! Mas não é a melhor forma também! Meu sonho! Eu sempre quis ser bruxa pra fazer essas coisas! Igual a Clarissa, sabe? Aquela série da feiticeira que ela fazia assim... E trocava roupa, mas peraí! Ela tá usando trança! Ela tá achando que se ela se transformar na loira, ele vai gostar dela? Será? Ela teve uma ideia! Ai, meu Deus! Tá fazendo veneno! Isso aí não é bom sinal! Será que ela vai matar algum dos dois? Gente, tô chocada! E olha que ela finalmente está tentando realizar o sonho que ela teve! Botou uma roupa diferente, deu uma andadinha assim... Mas não funcionou não, porque... Ninguém deu a mínima pra ela! Coitada! Ela foi pra sala... Foi espreitar pra ver se o garoto tava por lá... Ai, gente! O que ela vai fazer? Será que ela vai se matar? Não por um menino, né? Não! Ela fez uma poção poli-suco do Harry Potter! E se transformou na loirinha! É sério! Tudo isso por um garoto! Eu não acredito! Ela vai finalmente beijá-lo! Mas espera! A poção acabou! E ela voltou a ser ela mesma! Ei! Fique longe do meu namorado, sua bruaca! Caia fora daqui! E você! Fique longe dela! Você está comigo! E ele... Hum... Gostei do beijo! Interessante! Não é que ela até que é bonita? E ela relembrando do beijo, a única chance que ela teve de fisgá-lo de verdade! E agora? O que é que você vai fazer? Matar a aula, é? Se eu fosse eles, eu não mexia com a loirinha! Ela é raivosa! Ai, eita, Giovana! Ela está tentando fazer uma poção do amor! Pra fisgar o bofe de uma vez por todas! Que susto! Acho que deu errado! Uma mensagem! Você não pode usar uma poção do amor em alguém que sempre foi apaixonado por você! Gente, que babado! Um era apaixonado por um, que era apaixonado por outro, que era apaixonado pela outra e nunca ninguém falou nada! Ai, meu Deus! Ela vai aprontar! Que medo daquela psicobata! O que será que ela vai fazer? O que ela está levando na mão? Gente, que olhar maléfico! Acho que ele estava, né? De repente, na aula de educação física E está indo para o vestiário tomar um banho para poder voltar para a aula e ela está indo atrás dele! É um celular! Está tirando nudes! E é claro que ela ia esperar estar todo mundo no pátio com seus celulares na mão para fazer o quê? Enviar as mudes! Mas como é que não iam saber que foi ela? Acho que não foi um bom plano, não! Coitado do garoto! Por que ela fez isso? Fotos das partes íntimas dele! Ela está ridicularizando ele! Talvez por ter um pequeno? Será? Agora ela vai ter que fazer alguma coisa! Ela nunca fez nada para defender o garoto a vida toda! Que magia! Será que ela vai fazer? Meu Deus! O nariz dela ficou quase que o nariz de pinto! Adorei! Muito melhor do que transformar em cocô! E ele decidiu tirar a roupa, ficar peladão! Querem olhar? Olhem logo! Não tenho vergonha nenhuma! Chamando ela para o romance! Devolveu a roupa porque, tipo, ele é meu! Eu sou meu! Não quero que ninguém beija! Que história mais doida foi essa? Eu acho que o mínimo que a gente pode tirar de lição é não esconda os seus sentimentos! Se você gosta de alguém, tenha coragem de assumir! E arque com as consequências depois! Nós nunca podemos saber, né? De antemão, se vai dar certo ou não! Mas não leva uma vida toda para se declarar, gente! Pelo amor de Deus! Olha, se tiverem gostado do vídeo de hoje, deixem muito like, se inscrevam no canal e vejam se vocês conseguem emojis secretos de berinjelas e de laranjas nos comentários! Hoje eu vou ficando por aqui! Um grande beijo, like, favorito sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho